Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Eu vou conversar com um veterinário sobre os cuidados que a gente deve ter com os nossos animais de estimação durante o tempo seco. Eu converso também com uma dentista sobre clareamento e sensibilidade dos dentes. Nós vamos falar também um pouquinho sobre a técnica fio a fio para cílios. E também tem uma super dica da nossa querida Nutri Bianca. Ela vai nos ensinar como a gente deve fazer lanches rápidos para o verão. Então aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando para você que tem bichinhos de estimação. Pois é, nesse tempo seco eles costumam sofrer muito. Então eu estou aqui com o Lucas Bastos, ele que é veterinário e vai contar para a gente como é que a gente pode fazer para que os nossos bichinhos não sofram tanto com essas mudanças climáticas. Bom dia, Lucas! Bom dia, Marcela! Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano para falar não só para os nossos telespectadores, mas também para os internautas que estão nos acompanhando ao vivo pela nossa página no Facebook. Obrigada pelo carinho de vocês e o cheiro. Podem comentar aí que depois a gente vai responder tudinho para vocês. Lucas, quem tem bichinho de estimação, não só cão, gato, está notando que nesse tempo seco eles estão sofrendo muito. Por que será que isso acontece? Esse período, né, começa a esquentar agora, essa época do verão, o tempo, ele tem essa tendência a ficar mais seco e os animais eles sofrem um pouco com essas mudanças de temperatura. Principalmente os filhotes, né, os animais novinhos e os idosos, aquele animal mais velhinho, eles sentem um pouco essas mudanças de temperatura. Existem algumas raças também que têm uma predisposição maior a ter problema respiratório, então isso influencia muito essa questão do tempo. Mas o principal, né, o que ocorre mais é o ressecamento dos olhos, né, então tem que ter cuidado com essa questão desse ressecamento dos olhos e das vias respiratórias, que pode ocorrer devido a esse clima muito seco. Quais são os cuidados que a gente deve ter com os nossos bichinhos durante esse período? Você falou que tem os olhos, tem o ressecamento também das vias respiratórias, o que a gente deve fazer? Isso, é, os principais cuidados, né, ter cuidado com a questão da ingestão de água, né, tem que ter uma oferta maior de água e essa questão de observar se o animal está se hidratando direitinho para ele não começar a desidratar e ter algum problema por conta dessa questão do consumo de água. Tem alguns animais, principalmente os gatos, que ele não tem o hábito, tem gato que ele não tem o hábito de estar sempre lá tomando água, né, você nota às vezes ele tomando pouca água durante o dia, então tem que, né, existem alguns meios de você estimular esse consumo de água, né, para ele passar a ingerir mais água e não desidratar. Tem que cuidar também, assim, nos horários que você leva o animal para passear, né, aquele animal que a gente sempre caminha com ele, dá uma voltinha, preferir os horários menos quentes, né, ou no início da manhã, ou no finalzinho da tarde, ou no início da noite, para ele não passear, assim, no horário tão quente, né, e desidratar mais, ele cansar mais por conta do calor. Tem a questão até das patinhas também, ele andar num asfalto quente, assim, se o chão estiver muito quente, isso pode machucar um pouco, né, Então é ver essa questão do horário de passear com o animal e a questão da frequência dos banhos também, né, você pode diminuir um pouco, assim, o intervalo entre os banhos, né, um animal que toma banho a cada 15 dias, você fazer um banho uma vez por semana, esses animais, essas raças que têm o pelo mais longo, né, aquele pelo mais compridozinho, essa época, fazer uma tosa, diminuir o pelo, deixar ele mais tosadozinho, para ele não sentir tanto essa questão da temperatura, né, e não desidratar tanto. Você falou uma questão aí dos pelos longos, né, que nessa época do ano é recomendado fazer aquela tosa, isso também serve para um gato? É, serve também, né, tem algumas raças, né, como o persa, aquele gato mais peludo, que você não precisa baixar o pelo todo, mas faz uma tosa higiênica, baixa mais, né, para um pouquinho o pelo dele, que vai dar uma aliviada nessa questão do calor. Com relação ao ressecamento dos olhos, tem algo que a gente possa fazer em casa? É, assim, em casa, se você notar que o animal, né, está lacrimejando muito, né, Ou está com o olhinho vermelho, às vezes a gente percebe que ele está com o olhinho vermelho. É, aquele olhinho vermelho, meio irritado, né, devido a essa questão do tempo seco, e às vezes por conta da poeira também, né, animal que tem mais acesso, assim, à rua, ou um quintal, esse tempo seco, né, fica, ele fica uma poeira maior, assim, no ambiente, então pode estar irritando um pouco os olhos, você pode estar lavando, né, com soro fisiológico mesmo, fazendo uma limpeza, assim, para o olho não ficar com poeira ou tão ressecado. Em alguns casos, existem alguns colírios, né, para você ficar usando para evitar esses problemas, né, tem uma doença que o ressecamento, né, no olho pode causar, então tem que usar um colírio, assim, uma medicação para controlar isso. Ô Lucas, com relação à alimentação, nesse período, deve-se manter só a ração, ou a gente pode introduzir alguma outra coisa, ou não? Como é que funciona? É, o ideal, assim, é sempre, né, dar a ração, a ração balanceada, não precisa, a gente está dando tanta coisa. Mas, assim, em alguns casos, algumas raças, você pode dar algumas frutas, né, para o animal comer durante o dia, no intervalo da ração, para dar uma refrescada, até ajudar nessa questão do consumo de água, né, para gatos, tem aquela ração úmida, que chama, que são aqueles, né, que a gente pode associar com a ração seca, porque aquilo ajuda também nessa questão do consumo de água, né, para ele... Sentir sede, né? É, sentir sede, e até ela é uma ração que tem um certo teor de água, então isso ajuda, então você pode fazer, né, ter essas medidas para ajudar nessa questão da alimentação. Ainda falando em alimentação, o que a gente não pode dar para os nossos animais de jeito nenhum? É, o que, assim, se deve evitar, é chocolate, né, que às vezes a gente dá um pedacinho de bolo, um pouquinho de chocolate, que para cachorro não é ideal, não pode de jeito nenhum, e essas comidas que são nossos alimentos e comidas muito industrializadas, né, coisa muito processada, que às vezes a gente pensa em dar salsicha, um pedacinho de queijo ou presunto, que isso não faz bem. Principalmente nessa época, o animal, né, é esse tempo mais quente, então ele tem essa tendência já a desidratar um pouco, então se ele come um alimento, assim, que faz mal, ele pode, né, ter diarreia, pode entrar num processo, assim, que vá acelerar essa questão da desidratação, e a recuperação dele é até um pouco mais lenta. Tá certo, então. As dicas foram muito bacanas. E aí, gente, vocês que estão acompanhando a gente aí pelo Facebook, TV Jornal Interior, gostaram aí da entrevista com o Lucas? Deixa aí que daqui a pouco a gente vai responder os comentários. Obrigada, querido. Bom dia, até a próxima, viu? Tchau, tchau. Você tá querendo fazer um bolo pra família hoje, mas tá achando que vai dar muito trabalho? Que nada, é porque você ainda não conhece, ó, as misturas pra bolo da Vita Massa. São super práticas, viu? E com gostinho de bolo feito em casa. Tem de chocolate, de coco, de laranja, que é o meu preferido, baunilha e brownie. Isso mesmo, minha gente. Mistura para bolo brownie é de comer rezando. Hum, o que você tá esperando, hein? Experimente. Bom demais ter a família toda reunida pra comer coisas gostosas, não é? Isso é muito Vita Massa, minha gente. E olha só, gente, falando em alimentação, o verão tá chegando, então a Bianca tá trazendo dicas daqueles lanchinhos rápidos que a gente deve fazer durante essa estação. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Meu nome é Bianca Patrícia, sou nutricionista, estou mais uma vez aqui para trazer uma dica maravilhosa para todos nós. Faltam três meses, né, para janeiro, a estação verão, a mais esperada por todos. E aí a pergunta que não quer calar, nutre, nesses últimos três meses do ano eu consigo ter uma perca de peso satisfatória? E minha resposta é sim, com certeza. E quais são os cuidados que devemos ter, o que devemos colocar nos lanches para que nos ajude a perca de peso? Bom, a minha dica principal é a questão da hidratação. Tomar bastante água e aí eu coloquei água de coco para vocês poderem inserir nos lanches, tá certo? E tem várias opções de lanches que podemos colocar manhã, tarde ou noite. Quais seriam? As frutas não podem faltar, fonte de vitaminas e minerais, fibras, para ajudar na questão do intestino. E aí você sempre associar as frutas, ok? Alguma oleaginosa ou algum cereal, por exemplo, linhaça, chia, granola. Nunca comem a fruta sozinha porque a absorção dela é muito rápida e não vai te dar a sensação de saciedade. Você pode estar colocando a salada de fruta, como coloquei aqui, inserir um coco, que é um excelente fonte de gordura benéfica, que aumenta a nossa saciedade, ok? Pode ser um coco com iogurte, pode ser o iogurte com um grão, com a noze, com o goji berry. Você pode fazer um mix de oleaginosas. E o que é que você pode fazer? Pela manhã, por exemplo, você pode colocar um iogurte com chia, linhaça, granola, aveia. Importante que a granola seja sem açúcar. Você pode comer à tarde uma salada de fruta ou a fruta e inserir também o coco, como eu falei. Se você for treinar à tarde, você pode colocar um café com canela, um café com óleo de coco e introduzir mais outra coisa, como por exemplo, um amendoim sem sal, certo? Que é excelente para te ajudar na perca de peso. O objetivo desses lanches é facilitar realmente a perca de peso, fazendo com que você utilize a gordura que está estocada no seu corpo como fonte de energia, ok? Então vamos lá. Introduzir bastante água, frutas, desidratadas ou frutas in natura. Pode ser suco detox, você pode utilizar, colocar um couve, um abacaxi, um hortelã. Aumentar bastante, bastante a hidratação. Não esqueçam, tá certo? Espero que tenham gostado da dica e até a próxima. Bianca, obrigada, viu querida? Um beijão para você e até a próxima. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com uma dentista sobre clareamento e sensibilidade dos dentes. E também tem dica de cílio, fio a fio. Me espera que eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Cotidiano e agora vamos falar sobre clareamento e sensibilidade dos dentes. Eu estou aqui com a doutora Tereza Cristina, ela que é dentista e vai tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia! Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano para tirar não só as dúvidas dos nossos telespectadores, mas também dos nossos internautas que nos acompanham aí ao vivo pelo Facebook TV Jornal Interior. Vamos falar um pouquinho sobre clareamento, né? Tem muita gente que gosta de fazer clareamento, até para deixar o sorriso muito mais bonito, muito mais harmônico, mas às vezes fica com medo de ficar com sensibilidade. Existe essa ligação de clareamento e sensibilidade? Sim, sim. Existe uma ligação, na verdade, muito forte, né? Os pacientes reclamam algumas vezes de sensibilidade quando o dente já tem uma certa fragilidade, por isso que a gente tem que ter um cuidado bem interessante antes do tratamento, fortalecendo bem aqueles dentes para que eles suportem o processo do clareamento e durante o processo do clareamento também. A gente tem que ter muito cuidado com essa sensibilidade para evitar desgaste dentário, né? Enfim, é bem... Existe uma contraindicação ou todo mundo pode, sim, fazer o clareamento? O paciente que apresente sensibilidade grande nos dentes, é interessante que isso seja resolvido totalmente antes de partir para um clareamento. Apesar de que hoje em dia nós temos géis em concentrações, assim, muito baixas, né? Que são justamente a indicação para esses casos de pacientes com os dentes mais sensíveis e que a gente precisou fazer um tratamento para essa sensibilidade antes. É importante, assim, que o paciente fumante também analise o caso de fazer o clareamento ou não devido à probabilidade de acúmulo de pigmentos dos dentes. Existe uma probabilidade de escurecer esses dentes mais facilmente após o clareamento devido ao hábito de fumar. Então vamos falar quais são os tipos de clareamento que existem, né? Se tem caseira, que a pessoa pode fazer em casa ou é só no dentista? Como é que funciona? Nós temos as duas formas, né? O paciente tanto pode fazer o clareamento no consultório com o dentista, como pode fazer também o clareamento caseiro através do uso de plaquinhas que são confeccionadas pelo dentista, no caso, e com a supervisão do dentista. É muito importante a supervisão do profissional, porque, às vezes, assim, a gente tem visto muito a venda de produtos para clareamento pela internet e é um risco altíssimo o paciente fazer um clareamento sem a supervisão de um profissional. Pode acarretar problemas sérios. Entendi. Até porque existe um tempo também que tem que ser feito aquele clareamento. A pessoa não pode estar fazendo isso sempre. Não. Existe um tempo e quando você se dispõe a iniciar o processo do clareamento, é interessante se comprometer para começar e terminar no tempo correto. E as consultas de maneira regular, conforme a indicação do profissional e também se a técnica utilizada for a técnica de clareamento caseiro, ele também precisa seguir corretamente a orientação do profissional. Dá para se fazer essa casadinha no consultório e também continuar em casa? Sim, sim. A técnica conjugada é bem interessante, tem as indicações para ela, mas é bem interessante, o clareamento se torna mais rápido e com menos riscos de sensibilidade. Geralmente quem faz clareamento fica com medo de comer depois e colocar tudo a perder. Ah, eu não posso tomar café, eu não posso comer um molho de tomate porque os meus dentes vão amarelar. Isso é verdade? Olha, durante o processo do clareamento, existe um alargamento dos túbulos dentinários. que exatamente isso facilita o processo da penetração do gel clareador por esses túbulos dentinários, que são pequenos poros que os dentes possuem. E a penetração do gel clareador através desses poros, ela promove o clareamento e pigmentos, alimentos com pigmentos escuros, também vão ter essa probabilidade de penetrar mais facilmente através desses poros. Então, por esse motivo, é interessante que o paciente, durante o processo do clareamento, ele evite. Entendi. Ele evite esses alimentos escuros. Para não manchar o dente. Isso, porque vai ter uma maior probabilidade de manchar os dentes. Mas depois que é feito o clareamento, os dentes, eles podem voltar a ficar amarelados por conta dessa alimentação ou não? Sim, podem. Porém, após a gente terminar o clareamento, é feito um selamento desses túbulos. E feito um tratamento para reparar esse processo desse alargamento dos túbulos dentinários. Dessa maneira, com esse selamento, os túbulos vão voltar a ficar mais fechadinhos e a pessoa pode voltar a se alimentar normalmente. Porém, é interessante que tenha o cuidado de estar sempre com a higiene bucal adequada, escovar os dentes. Se comeu alguma coisa muito escura, procura escovar o dente sem um período muito longo. Porque existe uma probabilidade do dente voltar a amarelar um pouco. Porém, é muito difícil ele escurecer demais, entendeu? Entendi. O dente não volta a ser a cor que era antes. Entendi. Aquelas pastas que a gente encontra no supermercado, que são clareadoras, elas realmente têm esse efeito clareador? Na verdade, elas têm um poder abrasivo. O que é isso? Ela vai, conforme escova os dentes, ela vai abrasionar mais aquele dente. Isso vai facilitar a limpeza, certo? Porém, o dente que não é clarinho ainda, ele não vai conseguir chegar a uma cor branquinha. Apenas com o uso dessas pastas, porque elas não vão penetrar aonde o pigmento está lá dentro. Entendi. Elas vão dar uma leve clareada. Vão clarear, sim, mas não tanto. Não vão deixar aquele sorriso de capa de revista, que é o que todo mundo quer. Isso, elas vão dar um aspecto de maior limpeza aos dentes, sim. Muito bem, tá aí. Estão muitas esclarecidas. Adorei o nosso bate-papo, doutora. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. Muito obrigada, Marcelo. Olha só, gente, aqui na JR Bijoterias, vocês encontram tudo que é tendente, viu? Dá uma olhadinha só nessa tchoker incrível que eu estou usando, combinando com esse brinco maravilhoso. Ficou chique, né? E para completar esse mix de pulseiras douradas aqui, belíssimo. Aqui você não encontra só acessórios femininos, não. Também tem acessórios masculinos, tem bolsas, tem maquiagem, tem uma seção destinada para as crianças, que você encontra tiara, presilha, tudo o que você precisa para deixar a sua filha muito mais bonita. JR, o brinco é o que se vê. Caruaru, garanhões, belo jardim, pesqueira, arco verde e serra talhada. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre a técnica fio a fio. Nossas telespectadoras mandaram várias mensagens perguntando como que ela é feita e como é que esse cílio se mantém. Então, confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Meu nome é Gilmara Salles, eu sou micropigmentadora e hoje eu estou aqui para dar dicas de colocação de cílios fio a fio. Eu estou aqui com a minha modelo, Patrícia Azevedo. Seja bem-vinda, Patrícia, ao meu espaço. Vamos lá? Agora a gente vai fazer o processo de aplicação dos cílios na nossa modelo. É importante que os cílios da cliente estejam limpos, sem rímel, para não comprometer a durabilidade da cola, certo? A gente vai precisar de pinças de precisão, de cola específica para cílios. Essa cola tem que ter registro pela Anvisa, certo? A aplicação dos cílios consiste na colagem de fios, geralmente fios de seda, em cima do fio da cliente, certo? Então vamos lá, vamos começar. Depois do cílio da cliente limpo, totalmente, sem resíduo de maquiagem, a gente agora vai colocar a cola no anel e começar a aplicação. Pega um fio, molha na cola e vai aplicando no cílio da cliente. É um processo que leva, em média, uma hora e meia, mais ou menos, para aplicar. E tem que ter bastante paciência. Mas o resultado é muito bonito. A gente deve levar em consideração a tamanho da pálpebra da cliente, a distância da pálpebra para a sobrancelha, para não estar aplicando um cílio grande demais e ficar desproporcional. Bem, Patrícia, a gente já está terminando aqui o processo de aplicação dos cílios. Você vai só ter que ter o cuidado de não molhar os cílios durante 6 horas. Depois disso, pode molhar normalmente. Só que tem que ter cuidado na hora de esfregar o olho, certo? Para não danificar o pelo. E na hora de dormir também, para não dormir com o rosto em cima do travesseiro, que também para não amassar o pelo. Bem, pessoal, finalizamos aqui o processo. Vocês podem observar que fica um cílio bem natural e é importante essa naturalidade. O processo depois, ela vai lavar normalmente, vai ter vida normal. O cílio tem que ajudar a cliente a ficar mais bonita e não atrapalhar a vida dela, a rotina dela. E é importante a gente procurar um profissional qualificado, porque é uma região muito próxima do olho. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não se prejudicar depois, né? Essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ai, Gilmara, obrigada, viu? Que bom saber, aprender um pouquinho mais sobre essa técnica. Um beijo para você e até a próxima. Bom, gente, o cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Depois, vai lá no nosso Instagram, no arroba TV Jornal no Interior. Eu quero saber o que você achou do nosso programa também. Deixe os comentários no nosso Facebook, TV Jornal no Interior, que a gente vai responder com o maior carinho. Obrigada, viu, pelo carinho, pela audiência. Um beijo para vocês. A gente se encontra amanhã às 11h05. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho